Ah, sabe o que é, amigão? É que eu vou ter que dar um voo solo esta noite. Voo solo? É, sabe como é, né? Você vai ter que fazer isso aí, sabe como é, né? Você vai ter que fazer as suas coisinhas, entendeu, Scooby? As minhas coisinhas? Mas, mas, sabe, Scooby? Ah, obrigado por entender, Scooby. Ah, bispo Chau.